Comigo é Bang, Bang, Bang Sou uma pessoa brilhante, portando brilhantes Gastando em boate, bilhares Quando ganha milhares, jogo cruzado Porque já passei cenas humilhantes Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo Top aqui no canal Estamos, nossa, fazendo eco pra caralho Desculpa pelo eco galera Nós vamos lá na West Zone aqui ó Colocar a válvula de alívio pro carro Daquele espirro, não dá pra ter um carro Turbo sem espirrar, não é verdade? E agora vamos aproveitar pra fazer um unboxing Barba, você faz? Eu seguro o celular Beleza Bom, antes de nós abrirmos, tem que conferir Se todo produto é aqui e tal Acabou, vai logo Esses sacos, tá vendo que tem essa coisinha azul aqui ó Técnica pra você abrir, sério mesmo Isso aqui não é só Tá aqui por acaso, isso aqui é um lugar que você pode Fazer assim ó É bem simples e fácil Prático Aí galera, coloca aqui na minha perna de tetra Essa aqui, focou, focou É chamada válvula Ford Ela na verdade é um espaçador, tá vendo? Só pra dar aquele No carro O certo seria comprar o kit completo Eu comprei só a válvula Porque é mais barato e eu preciso pagar o carro Eu não tenho dinheiro e cês sabe né Pobre é foda Agora vamos lá pra West Vou mostrar pra vocês tudo bonitinho Como é que o carro vai ficar Porque não dá pra ter carro turbo sem espirrar A falta de educação com o motor dos carros Não é verdade? Não, faz outro som Vamos ver se acerta Quase, quase Mais uma Eu tenho que colocar essa peça Acertou rapaz Turbo Bora Mas você é a válvula mais pedida do Brasil agora Galera, já estamos aqui no caminho Estamos chegando na verdade Pegamos bastante trânsito em São Paulo Agora aqui na Raposo também tá um pouquinho de trânsito E mesmo assim, olha o consumo do carro Mostra aqui Fala se não é um sonho, velho É claro Estamos Estou com o pé de... Pé de não, né? É pra quem mexe o pé Pé de moça é foda Eu tô com mão de moça Andando bem devagar Tranquilão Pra economizar a gasolina E cara Que carro Tô apaixonado Teto tão solar Ah, que tesão Mas não vejo a hora do espirro Não dá pra ter um jeta sem espirro, cara Bom, tamo chegando Eu gravo pra vocês quando chegar lá, fechou? É nóis Valeu Mas não precisa de nada Ele botou até o original Você quer mais que isso? Não, velho Oi? Você quer mais que isso? Não, velho Quinta pena Vou colocar o piripé A cara dele Precisa também Me perguntar se o Sarno, bicho Olha lá Os caras brigando Vai direitário Vira, vira, vira Isso aí, olha lá Pronto, estacionou O carro tá zero por baixo, mano Zero, zero Nunca foi rebaixada Obviamente dá pra ver Mas tem umas raspadas da época Que o Gustavo dirigiu Olha Você consegue raspar tudo, cara Calma Você não raspar um teto ainda Isso não foi Eu acho Já uma vez eu dirigi de cabeça pra baixo Ah não Esse foi você Com o Celta Nossa, pior ainda O Celta também eu tiro Ai, que chato Eu vou fazer um livro Peripécias de uma pedra Ai, credo, velho Olha lá Ai, credo Olha lá, que que é isso aí? Eu falei que eu tinha Não falei? Que que é isso aqui? Uh, quase pegou no carro É o... É o vibrador do Saipo Esse aqui, na verdade, é o berrante do Voltão Esse aqui é o downpipe Isso é o downpipe Olha, olha no seu E olha nesse aqui Pra ver o que você vê Diferente Ali tá, primeiro Isso aqui é o que? 3,5? É, ele é mais grosso Vou mostrar ali, ó Olha lá Aqui, ó Vem lá na turbina Você consegue ver? A turbina eu consigo ver Só um pouquinho Não, vem lá pra cá Anda com essa desgraça aí Eu vou ter que ir lá pra trás Nossa, olha como trata o cadeirante Como ele fala? Anda Anda com isso aí Vem cá, amigo Olha que idiota aqui, ó Tá vendo? Tá na... Arrancando a pele tudo aqui Nossa, velho Eu subi o banco ontem É eletro elétrico, né? Subi o banco no máximo Pra ficar mais confortável Eu tô dirigindo Pisando, esquecei de quatro Ficou no ferro E eu acelerando, filha Não pagou raspando assim a perna Aí eu não sinto nada Fiquei com as carras sem as pernas Parabéns, perdeu a perna aí É, já não doeu mesmo Não sinto Machucadinho aí Olha, o que que é isso aí? Esse aqui, ó Foi do vídeo do Subaru Ele foi atrás me segurando Nossa Pra gente poder fazer drift Aí ele me segurou pra poder fazer drift Moleque, mano, pisando Olha a marca aqui Você é louco, velho Você é doido Nossa Nossa Ah, tá aí Nossa, essa é a calça É Caramba, você tá com hora desde aquele dia Coragem Calma aí, mano, né? Oi, PC Só tem um cardeiro aqui Para, meu filho Ei, veste, meu amor Caramba, velho Agora Agora Você acelera com a mão? Eu acelero com a mão Fala, mas que você faz isso? Caramba Entendeu? Certo Não dá pra rejeta assim se espirando E aí, mano Fala pra mim Jeta Turbão É outro nível, não é? Comenta lá embaixo O que vocês acham? Gostaram? Eu vou um pouquinho pra rua também Daqui a pouco Pra vocês verem como ficou Na prática Olha o poderzão demais, sabe? Podia ser mais homem Esse espirro Vai ficar Vai ficar Fica bom Primeiro rolê de turbão Já demos uma volta só pra Aquecer Caralho Caralho, velho Turboterapia, né? Como fala Mano É muito tesão, velho É muito tesão Minha vez agora Então, peraí Nunca Olha a cara do velho Nossa, cadê? O pobre lixa de primeira Lixa de segunda Se deixar Isso que tá com o motor original Até depois de amanhã Ih, caralho Filmal, falei muito Até depois de amanhã O carro vai tá original Você não acompanha a gente no Instagram Você tá comprando um vídeo só Na hoje é terça Na quinta-feira A gente já vai lá colocar o O pé livre, velho Aqui, ó Vamos ver Vou mostrar uma saidinha Saidinha Vira lá pra frente Tá indo, caralho Mano É outro nível Dirigir o carro assim Não é, velho? Nossa, velho Que tesão da porra É muito gostoso Mano Se você tem um carro turbo Não importa Seja potente Não seja Seja up Mantém Se bem que tem up De 200 cavalos, né? Mas up Polo Golf Como, mano Mercedes 118 A BMW também Todos os carros Têm que espirrar Não dá pra ter um carro turbo Sem espirrar, velho Galera Eu sei que vocês estão curiosos Para ver Só a válvula de alívio Não faz o carro ficar legal Precisa mexer no escapamento Já coloquei E vai sair No próximo vídeo Aqui pra vocês Então já se inscreve no canal Porque, cara A combinação Da válvula de alívio E do turbão Ficou boa, não ficou? Porra, ficou Mira pra frente E é isso aí, galera Agora o meu turbão É turbão de verdade Tá espirrando gostoso, hein? Desculpa E é isso aí, mano Se você tem um carro turbo Coloca qualquer tipo de válvula Essa válvula Eu comprei uma válvula Fimada válvula forge Na verdade ele é só um espaçador Não é o kit completo Eu tô sem grana Então era o que eu tinha Para poder fazer Paguei 150 reais Foi tranquilo A gente colocou em 30 minutos No máximo demorou ali Entre colocar o carro Subir, trocar e fechar E, cara É outro tesão É outro carro Vale muito a pena Ser atacativo É muito gostoso Se você gostou Já deixa o like E não se esqueça Amanhã A gente vai lá Colocar o difusor no carro Então ele vai ficar Com um pouco muito mais bonito E já acompanha aí Para você ver O processo do carro Do meu jetão turbo É isso aí, galera Tamo junto Um beijo do Tetra Valeu É nóis Motor ignorante Deixa o clima hostil Tem que ser chavoso Pra representar Belbi Brasil